E aí galera do Central HQs, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu me chamo Fernando e vou comentar de duas HQs que são lançamentos e uma delas é fenomenal. Uma das HQs mais esperadas e pedidas dos últimos tempos. Estou falando de Do Inferno, do Alan Moore e Ed Campbell. Uma publicação da editora Veneta. Capaduro, um papel muito bacana que eu acho que condiz com a arte. Não pode ser um papel brilhoso demais, até porque é uma HQ com suspenso, com certo terror, investigativa. Então eu acho que a escolha do papel foi um papel acertado. Não sei exatamente qual é o papel, mas não é o papel jornal como vocês podem ver aqui. Depois eu vou mostrar um pouco da arte. Galera, essa publicação já saiu no Brasil em quatro volumes pela Via Letera. E até que enfim ganhou uma republicação em volume único, como vocês estão vendo aqui. Essa edição eu considero um dos maiores clássicos já escritos do quadrinho. Não só pela trama em si, envolvendo essa ideia, essa teoria sobre quem seria o Jack Estripador. Mas também pelo trabalho mais do que minucioso, tanto do Alan Moore como do Ed Campbell, buscando referências e pesquisando essa obra. Que, salvo engano, demorou dez anos para ser concluída. Então por aí você já imagina a fineza da pesquisa e das referências que essa obra traz. O título chamado Do Inferno refere-se a uma carta atribuída ao próprio Jack Estripador que foi enviado à polícia londrina, na época das Londres Vitorianas, em 1888. Então é uma carta que foi atribuída ao Jack Estripador e o título dela era Do Inferno. Bom galera, a trama aqui, acredito que vocês já tenham visto o filme com o John Depp. É mais ou menos aquela trama ali, mas obviamente isso aqui é mil vezes melhor que o filme, não tem nem comparação. Eu falo como uma trama base, né, que envolve a teoria de quem seria o maior serial killer, o mais famoso serial killer da história, o Jack Estripador, que matou cinco prostitutas. O que levou o Jack Estripador a fazer isso? Quem seria ele? E o Alan Moore aborda isso de forma soberba, de uma forma muito inteligente. A teoria não é a mais aceita, mas eu acredito que o Alan Moore, nem ele, assim, bote tanta fé na teoria dele, apesar de ser uma trilha muito legal, mas eu acho que valeu pela história, o conto dele, né. Ele se baseou nessa teoria dele e criou uma grande história por trás, que vai envolver toda uma conspiração maçônica, a própria imagem de uma Londres meio mágica, mas uma mágica como se fosse envolvido com magia negra, aquela coisa em volta da cidade, aquele clima sombrio, né, não quando eu falo magia, não é no sentido mágico da palavra. É aquele sentido que você tem uma impressão de Londres que ela abarca algumas mazelas naquela época, aquele clima sombrio, de suspense, aquele clima mórbido que pairava sobre a cidade. Bom, galera, de qualquer forma é o seguinte, a trama, ela tem uma pesquisa imensa do Alan Moore, tanto que tem um apêndice aqui absurdo, só pra vocês terem uma ideia, com referência às páginas, sem falar também na apresentação de alguns personagens, como a Lester Crowley, outros personagens como o Homem-Elefante, que são inseridos, entre outros. É uma coisa muito foda. Acredito que cada vez que você lê essa obra, você vai... Olha só isso. Tem uma passagem de carruagem que o Alan Moore conta até o tempo que ele demora pra poder concluir e encaixar dentro da teoria dele de quem seria o assassino. Olha só, isso aqui é só apêndice, galera. Acho que cada leitura da obra vai te trazer novos elementos, novas surpresas, porque é uma coisa fenomenal. O pessoal fala da arte do Ed Campos e ela é soberba. Ele fez pesquisas, galera. Você acha que ele começou a desenhar isso aqui do nada? Ele pegou referências. Ele foi atrás de fotos, de imagens da Londres de 1880, 88, por aí. Então ele montou um trabalho primoroso nessa obra. Vocês têm que ter uma ideia que essa obra aqui é uma obra de um thriller policial envolvendo suspense, assassinato. A forma também que ele coloca... Olha só, as prostitutas, algumas cenas envolvendo o assassino, o Jack Estripador, matando uma das vítimas. Ela é realmente cruel e muito bem feita pelo desenhista. Eu, sinceramente, não entendo quem critica a arte do Ed Campos com esse roteiro. Ela simplesmente se encaixa mais do que perfeitamente. Galera, eu não posso falar muito sobre essa obra aqui, porque senão eu vou acabar dando muitos spoilers, até porque tem o filme também. Mas isso aqui não merece mínimo do que nota 10. Se alguém falava, ah, o Fernando nunca dá nota 10. Isso aqui é nota 10, galera. Isso aqui é nota 10. Mas não custa lembrar vocês que essa edição aqui, pelo menos essa que eu tenho, tem alguns, não, vários erros gramaticais, alguns erros de transcrição de palavras. E eu acho que a Veneta ficou devendo um pouco nisso. Por sorte, parece que ela relançou a publicação depois, que vendeu a primeira tiragem, lançou novas tiragens, com as devidas correções, o que fica pelo menos um alento aí pra quem quiser comprar agora. Agora, de qualquer sorte, disse que vendeu muito essa HQ. Parece que já estourou mais de 10 mil exemplares, galera. Então, é um material indispensabilíssimo pra qualquer colecionador. Beleza? Vamos ao próximo material que eu vou comentar com vocês, também é da editora Veneta, e é Sorge, o Espião. Escrito por Isabel Kreads. Ela que é uma quadrinista alemã. Eu vou mostrar um pouco da arte, que é fenomenal. Bom, primeiro eu quero comentar com vocês sobre alguns comentários que fazem nessa obra, e vou fazer uma pequena sinopse dela, que vai tratar da história de Richard Sorge, que é um espião russo que estava radicado ali na Embaixada de Tóquio, durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Alemanha estava começando a invadir a Europa. Bom, aqui tem alguns comentários sobre o Sorge, Richard Sorge, que seria esse espião, né? Sorge, o homem que considera o mais formidável espião da história. Richard Sorge foi o melhor espião de todos os tempos. Galera, eu discordo disso, pelo menos me pautando por essa obra. Eu não vejo ele como o maior espião de todos os tempos. Longe disso, eu acho que, na verdade, ele estava no lugar certo, ele recebia as informações certas, no momento certo, na hora certa. Mas não pelas habilidades de espionagem dele. Eu não vejo ele como um grande espião. Na verdade, ele é meio um fanfarrão, que não foi descoberto por circunstâncias e contextos da época, e do qual ele estava vivendo. A trama vai se pautar no Richard Sorge sendo um espião russo, como eu falei, na embaixada em Tóquio, na embaixada alemã em Tóquio. E ele era muito protegido pelo Watt, que era o embaixador da época. E nisso, além disso, ele também era filiado ao Partido Socialista Alemão. Apesar de ter claras discordâncias ao regime fascista e também aos atos de guerra da Alemanha, todo mundo tinha uma grande consideração por ele. Ele escrevia matérias jornalísticas e o pessoal tinha uma grande consideração por ele. E não desconfiavam de que ele pudesse ser um espião russo dentro da embaixada alemã. E toda a história vai contando o relacionamento dele com outras mulheres, o que ele fez para se tornar esse tal grande espião. Tem os extras da história, tem fotos dele, os extras são muito, muito bons. Vão tratar do contexto histórico e vão revelar um pouco mais desse espião, que também é abordado, obviamente, nessa trama. Mas aqui é um complemento, por assim dizer. Aqui tem as fotos dele. Então, galera, é o seguinte. O Sorge vai se envolver com a embaixada alemã, com pessoas importantes dentro do contexto dessa guerra, os militares, os embaixadores e também com a sua rede de espionagem. Mas vocês não imaginem que ele era um cara que se disfarçava, uma coisa meio holly-diana. Não, é uma coisa muito mais pé no chão. Mas, como eu falei, eu não vejo ele, eu não posso falar muito para não soltar spoilers, mas eu não consigo ver ele como esse grande espião. Ele era um beberrão, bebia todas, falava mais do que a boca. Ele dava claros sinais de que, no mínimo, se ele não fosse um espião, ele era totalmente contra o que o Hitler estava fazendo. e os embaixadores, outras pessoas, parece que não levavam ele tão a sério com relação a essas críticas que ele fazia ao governo alemão e às ações de guerra da Alemanha. O pessoal levava a sério as notícias que ele trazia e tal. Ele era uma pessoa muito bem reconhecida intelectualmente, mas nessa parte de críticas o pessoal meio que, sabe, deixa para lá e tal. E eu queria falar mais, mas não vou poder. Galera, eu vou mostrar um pouco da arte aqui que é feita no grafite e, olha só, ela é magnífica, magnífica. Aqui, inclusive, vai mostrar a relação dele com o Stalin, que, na verdade, não estava nem aí para ele. Vocês têm que ler essa obra e entender melhor o que eu estou querendo dizer. A arte aqui, como vocês podem ver, ela é soberba também. Olha, é magnífica essa arte. Eu me empolguei muito lendo essa HQ aqui. Achei ela de altíssimo, altíssimo nível. Galera, que nota que eu dou para essa HQ? Eu dou uma nota 9. Vocês podem ver que eu comentei dois materiais muito, muito top aqui com vocês. Galerinha, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Comentem, compartilhem. Um abraço para todos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho